Uma frente ampla que reúne figuras dos setores público e privado quer construir uma agenda ambiental para o início do próximo governo com uma estratégia para reverter a destruição das florestas. O foco este ano vai ser nos eleitores, principalmente os jovens. Se fosse um país, a Amazônia seria o sexto maior do mundo. Nela estão um terço das árvores do planeta e 20% da água doce. No Brasil, ela representa mais da metade do nosso território. Mesmo assim, a floresta amazônica não está no centro das discussões políticas neste ano eleitoral. E é isso o que a rede apartidária, uma consertação pela Amazônia, quer mudar. Com mais de 500 lideranças públicas, privadas, ONGs, ambientalistas, cientistas e economistas, ela pretende ser a ponte entre os movimentos sociais de preservação do meio ambiente e os políticos que forem eleitos para os próximos mandatos. A Amazônia coloca o Brasil no mundo, mas dependendo de como a gente lida com ela, ela tira o Brasil do mundo, que é o que a gente tem visto hoje. Então, isso afeta os brasileiros, afeta os negócios brasileiros, afeta a posição, a imagem, a reputação do país. A ideia da consertação é criar uma agenda ambiental que seja transformada em ações práticas nos primeiros 100 dias do próximo governo eleito, seja ele qual for. Os jovens são os que têm se mostrado mais preocupados com o meio ambiente e as mudanças climáticas, provocadas em boa parte pelo desmatamento. Ao mesmo tempo, eles rejeitam a política tradicional, que tem o poder de criar leis e regras de proteção. Juntar essas duas pontas também é considerado crucial para salvar a floresta. O que tem se visto nas últimas décadas no Brasil, no tempo que esses jovens viveram, são políticos extremamente desconectados das necessidades da população. Então, um jovem, por exemplo, que todo ano vê os desastres ambientais sem que o poder público tenha tomado nenhuma iniciativa, que vê o desmatamento da Amazônia crescente com o poder público estimulando a ilegalidade. Chay Suruí é uma das lideranças jovens que tem se destacado na luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. No ano passado, ela discursou na COP26. Agora, defende uma atuação mais direta de quem de fato conhece a floresta. A gente quer colocar o quê? Uma chapa nacional de candidatos indígenas. Porque a gente entende, por exemplo, a importância dos povos indígenas estarem representados nesses espaços, na Câmara, no Congresso, no Senado. Se a gente está falando que está passando pele do veneno, se a gente está falando que está passando todos esses projetos de leis, é por quê? É porque as pessoas que estão lá são favoráveis a essas pautas. Mudar as pessoas para mudar as estruturas e as ações. O desafio é grande, mas necessário. Desenvolver uma região tropical como a Amazônia é uma inovação que a gente precisa construir. E, para isso, a gente precisa entender que não vai ser com os mesmos parâmetros que a gente desenvolveu outras regiões do país. A gente espera que ela continue cumprindo adequado às populações da Amazônia e visando esse novo tempo, esse momento que a gente vive de um mundo em mudanças climáticas com o qual a gente vai ter que lidar. Até a próxima. Tchau.